Olá meus amores, hoje no Cozinhando com a Lili eu vou ensinar a vocês a fazer esta delícia que é nada mais de uma moqueca de frango, pois é, isso mesmo, moqueca de frango para vocês receita simples e fácil e muito saborosa e para acompanhar eu fiz um farofinha de dendê mais um arrozinho branco e esta moqueca fica uma delícia, eu coloquei camarão para dar um gosto a mais na moqueca mas vamos lá preparar aí a nossa moquequinha, sem mais delongas, vamos para o vídeo vamos fazer a nossa moquequinha de frango, vamos precisar de azeite eu coloquei aqui mais ou menos umas 100ml de leite de coco tempero, gente, se vocês quiserem fazer com pedaços de tempero, pode, tá? mas eu prefiro fazer assim, então aqui tem cebola, tomate, pimentão e coentro batido com azeite esse meu tempero dura mais ou menos um mês, tá? tínhamos aqui camarão seco que foi que tinha, fiz que a bada sobou, eu vou botar na minha moquequinha coentro é caro, que não pode faltar sal aqui tem mais ou menos meia bandeja de frango eu cortei o frango tudo em tirinhas, tá? já está lavado, eu lavei com limão e água e aqui tem, que já acabou, aquele nosso temperinho que eu gosto muito de usar ele, que é o cebola e alho, tá? e coentro é aquele jeitinho que eu faço, que já tem vídeo para vocês no canal aí, tá? se vocês quiserem substituir o azeite, pode porque tem gente que não come azeite, tá? então vocês podem fazer com o próprio extrato de tomate ou colorau e tal o que vocês acharem melhor eu gosto muito de azeite, dá um gosto maravilhoso na moqueca então vamos lá começar a temperar aí o nosso frango bom, eu vou temperar o meu frango com o rastrante aqui da minha do meu tempero, tá? de alho e cebola vou colocar uma pintadinha de sal tá? vou colocar também pimenta com minho um pouquinho e agora eu só vou misturar muito bem aqui esse tempero e vou deixar esse frango aqui no tempero por mais ou menos uns dez minutinhos, tá? só para pegar um gostinho e aí a gente vai para a panela já liguei o fogo vou colocar aqui um pouquinho de óleo misto eu comprei óleo misto cadê aqui o óleo misto? pensando que era azeite muito cheirinho gostoso de óleo de maçã vou botar aqui um pouquinho de óleo misto e eu vou colocar o nosso tempero para refogar coloco aqui o nosso temperinho aqui para refogar não vou colocar sal porque eu coloquei sal deixa eu aumentar o fogo eu coloquei sal no no frango então aqui eu não vou colocar sal então eu vou dar uma refogada nesse tempero sem nada mesmo, tá? só o tempero mesmo só para dar aquela refogadinha já refoguei aqui meu tempero eu vou colocar azeite mais duas colheres de azeite ou azeite a gosto, tá? depende muito aí como vocês gostam vou colocar o meu camarão vou colocar o macarrão aqui e dar uma refogada junto com o tempero como eu falei vocês podem colocar tempero em pedaços fica até o de vocês, tá? eu acho que esse aqui fica até mais fácil coloquei o camarão refogadinha e agora eu vou colocar o meu franguinho ah Lili, posso temperar o frango junto com esse refogado aí? pode sim ficar até tela de vocês, tá? eu gosto de fazer assim desse jeito eu acho que o frango pega mais sabor fazendo assim, tá? mas aí você pode fazer do jeito de vocês então eu vou aqui misturar bem e eu vou agora deixar o frango dar uma leve refogadinha aqui pra gente colocar o restante dos nossos ingredientes, tá? nosso frango aqui já deu aquela leve refogada como eu queria e agora eu vou colocar o leite de coco todo aqui, tá? o meu 100ml de leite de coco e vamos colocar o coentro meninas eu não vou colocar água porque o frango já solta a própria água dele tá? então pra não ficar aquela muqueca aguada né? e aí tem que esperar a água secar pra poder não precisa, tá? então aqui assim já é suficiente porque o frango já solta a própria água dele e vai ajudar aí a cozinhar aí a nossa quiabada certo? bom agora aqui eu vou deixar cozinhar vindo mexer de vez em quando pra não pegar no fundo da panela claro, né? e quando tiver no ponto aí eu volto com vocês a muquequinha já está pronta e acompanhamento é um arrozinho branco com uma farofinha de dendê e já tem no canal pra vocês aí, olha gente olha como é que ficou esta muqueca botando aqui o caldinho em cima e olha que espetáculo de muqueca então é isso aí meus amores mais um vídeo pra vocês, tá? uma muqueca de frango simples, rápido e fácil para a nossa sexta-feira tá? se você gostou de mais de um vídeo clica aí no gostei inscreve no canal ativa o sininho tá? e até o próximo cozinhando com a Lili pra vocês e aqui foi a nossa muquequinha de frango e até o próximo vídeo